Oi amigo, que bom te ver aqui. Então agora eu quero falar do curso Saindo da Matrix por meio do discernimento consciencial. Pode aparecer um curso simples, pode aparecer um curso desses em Wages superficiais, mas não é não. E a gente vê e viu muitas pessoas perguntando isso a si mesmas por aí nas redes sociais. Ah, como é que eu sei que eu saí da Matrix? Como é que eu percebo isso? Quer dizer, a gente detecta, quando um indivíduo faz uma pergunta dessa, uma falta de autoconhecimento muito grande. Isso para começar. Número 1. 2. Uma falta de visão de conjunto consciencial muito grande. 3. Uma falta de visão de conjunto social. Então, o nome do curso é Saindo da Matrix. Como? Através do discernimento consciencial. Sabendo discernir, sabendo entender, sabendo separar o joio do trigo. Então, no curso, eu passo essa informação já mastigada para a pessoa. Eu já sou um autor de 22 livros. Eu já tenho mais de 1.400 textos publicados no site consciencial.org. Eu sou uma pessoa que tem uma experiência parapsíquica e espiritual de vida já desde a adolescência. Vivi diversos processos, diversos fenômenos, diversas circunstâncias. Aliás, muito ímpares. Eu até andei falando sobre algumas lá na playlist do nosso canal no YouTube, que eu chamei de Café com Dalton. Depois você passa lá e dá uma olhadinha também. Hoje aqui, esse vídeo é só para falar sobre o Saindo da Matrix. Então, não é um curso longo, não é um curso embolado, não é um curso muito sofisticado. É um curso didático, claro e direto. Para você que quer entender, ter essa visão. Então, claro que esse nome, até eu acho ele meio esotérico demais, né? É New Age demais. Mas ele vai te passar a semente, né? Ele vai plantar a semente na sua mente e vai jogar um pouco de água para isso germinar. para você entender todo esse processo. E lá dentro do curso, claro, você pode me perguntar, a minha, a Andréia, também minha esposa, que é coautora do curso, o que você quiser. A gente tem conteúdo, a gente tem bagagem, o nosso trabalho é profundamente sério, né? Não é esses cursos cheios de firula, cheio de injeção de linguiça que se oferece por aí. Sinto muito falar isso, eu não estou desclassificando ninguém, mas eu tenho um currículo, uma obra, um caminho para mostrar. Então, você está convidado a conhecer o nosso curso e a se inscrever se você realmente gostar do que nós estamos ofertando e do que eu estou falando aqui. Então, é isso. Um abraço. Muito obrigada. 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 Obrigada.